Vamos falar agora sobre os desafios da maternidade, porque já neste domingo é o Dia das Mães. E ao longo da semana, aqui na TV VIP, a gente trouxe uma série de entrevistas sobre esse assunto. E agora, a nossa reportagem traz a história de uma mãe que, mesmo em meio a muitos desafios, não desanimou e garante o sorriso no rosto. O Dia das Mães é uma das datas mais especiais. Ser mãe vai muito além de gerar uma criança. Dentro dos desafios da maternidade, a solidão é um dos pontos com mais frequência de reclamação. A psicóloga Caroline ressalta alguns outros pontos da maternidade. Então, a minha principal dificuldade foi passar por isso longe da rede de apoio, foi me sentir sozinha em alguns momentos e acho que até por isso que veio essa vontade de criar conteúdo sobre isso. foi porque eu me sentia realmente solitária. E a maternidade como um todo, ela é solitária, mesmo que tu tenha rede de apoio, porque é muito tu com o teu sentimento. A demanda que eu mais tenho visto é com relação à depressão pós-parto. Aparece bastante também com relação à falta de rede de apoio, esgotamento, estresse muito grande por falta de rede de apoio. A Cristina é mãe do Henrique, que tem síndrome de Down. Além disso, ela também enfrenta a maternidade de solo. Mas essas dificuldades não tiram o sorriso do rosto. Vamos fazer caminhada, a gente vai para a praia. E daí eu tive essa ideia de fazer o Instagram até para quebrar algum tipo de preconceito que ainda existe. e mostrar que o Henrique está aqui e tem que ser visto, então, desta forma. Com alegria, com felicidade, que é isso que ele é. Ele é muito amor e com muita força a gente faz. Mas o Instagram também abriu várias portas até para ajudar mães que estão agora recém chegando, que têm filhos tanto autistas, enfim, com necessidades especiais. E é muito bom poder ajudar essas mães contando um pouco da nossa história, né? Porque, querendo ou não, a gente inspira. O medo de não dar conta, o cansaço e, principalmente, a solidão é um momento muito intenso na maternidade. Mas chegar em casa e ter o carinho e o amor do teu filho é gratificante.